. Chamo-me Rogério Paulo Saia, nascido aos 24 de maio de 1962. Quando concluí a sexta classe, na altura havia muita falta de mão técnica em muitas empresas, devido ao abandono excessivo dos técnicos, devido ao regime. Tivemos que fechar algumas lacunas em muitos ministérios e eu fui cair no Ministério da Informação. Fui direcionado ao Instituto Nacional de Cinema. Não me falho a memória, no dia 15 de fevereiro de 1981, quando eu comecei a trabalhar. E, chegado aqui, fui recebido pelo saudoso e gostoso o senhor José Chabella, que estava na montagem. É ele que nos recebeu, o primeiro grupo dos estudantes que estão a ser transformados em trabalhadores em uma das empresas. E foi muito bom. e nós vinhamos diretamente para a área de produção, que a produção congregava estúdio de som, departamento de câmara, laboratório, montagem, e mais algumas administrativas que, direto ou indiretamente, lidavam conosco. E, após termos visitado a instalação na totalidade, eu, quando vi o estúdio de som, disse cá comigo dentro, não, é aqui onde eu devo ficar. É isto que eu quero fazer. E, quando terminamos as visitas, a apresentação da instalação e das secções, fomos sentar naquela sala e perguntaram-nos, perguntaram-nos. Houve pessoas que levantaram o braço e quer estar na câmara. Não, eu quero ir para a montagem. Eu quero sei lá o que que é. Mas, nós fomos para o sol. A minha primeira aparição, quando vi aquela maquinaria, senti-me bem apaixonado e eu fui retraído. Não, é aqui onde que eu quero. E não foi difícil. Eu já tinha a queda, a queda que era o gosto pela música. Então, para mim, tudo que é som é excelente. Pouco tempo depois, tivemos uma interação com alguns técnicos estrangeiros, inclusive pessoas que eram direcionadas para virem instruir, e formar moçambicanos nessas áreas diversificadas, no caso do som, câmera, montagem. Sim, existia, porque tínhamos cooperação com Cuba, Bulgária, Espanha, Portugal, Brasil, Portugal, muitos países. Então, nós tivemos uma formação base de som com brasileiros. e depois, uma bem profunda e larga com cubanos, que eram bons no som, eram bons mesmo, tinham bons instrutores. Tivemos essa oportunidade. Tivemos. Tanto na área de som, câmera e montagem. Os brasileiros, por exemplo, Ladiane Mendonça, estava no som. Era uma pessoa que gostava muito do som. E dos cubanos, o meu engenheiro de som foi o senhor Galinho Mendonça. E fui apanhar bons colegas, pessoas que ajudam bastante. Eram pessoas atenciosas, no caso do Gabriel Mondlane, do Isaías Mucambi, Valente Demande, Antônio Zunguzzi, assim como outros, tantos, tantos outros. Quando pela primeira vez lidei com o microfone aos escultadores, a Nagra, que era a grande máquina de captação do som, foi uma felicidade enorme para mim. Conheço o trabalho do som naquele nível que era exigido muito conhecimento para poder interpretar uma única coisa. A captação consistia em saber para onde você vai e o que vai fazer. Então, você requisitava o material que poderia usar lá até o tempo em que você vai ficar. Caso acabasse o material, eu podia te dar o reforço. Que consistia em levar a máquina, preparar pessoalmente a máquina, porque ninguém vai te preparar a máquina. Preparar sozinho a máquina, os cabos, os microfones. Microfones para uso interior, para gravações interiores ou exterior. Ou no sítio barulhento, eu como isso. Ou em um espetáculo musical. Então, você é que tinha que pensar que tipo de microfone posso usar para este fim. A captação é ter aquela atenção de ouvir e utilizar o material adequado para ter a resposta semelhante, ligeiramente semelhante à que você está a ouvir. E, fazendo esse trabalho, voltávamos para o estúdio. Aqui era a nossa sede. Chegado aqui, começamos já a trabalhar com esse material. Eu tenho a imagem X, mas essa imagem joga com o som X. Que tipo de som posso juntar para essa imagem ter mais sentido? Então, a primeira fórmula, captação, é onde você vai buscar isso. Som vivo. Mesmo cabos, não eram cabos quaisquer, eram cabos especiais. Até nós tínhamos catálogo dos cabos como montar esse cabo. Soldávamos nós mesmos os nossos cabos. Como soldar isto? Qual é o FII X? Por que esse FII tem essa dimensão? Por que esse FII tem que ter capacidade de X? Então, era tudo municioso. Então, não havia nada que era nacional. Nenhum equipamento vinha escrito em português, inglês e muitas outras línguas, francesas, assim como em outros países. Então, com a ajuda de alguns colegas que já tinham conhecimento da língua, a gente perguntava, não, o que é isto? Gap, gap é o que? Gap, gap, gap. É o intervalo entre isto, mas aquilo, está tudo bem. Então, ficava. Tínhamos filmes da cooperação espanhola, filmes de Portugal, filmes da Bulgária, filmes da União Soviética, de tantos outros países que tinham relações com Moçambique. Tinha uma cooperação em aquele intercâmbio. Eles nos forneciam os filmes de longa-metragem. Então, nós, como ainda éramos pequeninos, nós fazíamos os curta-metragem, assim como os jornais da atualidade, estados com o Shaskanema. Então, o cinema móvel tirava o que se fazia aqui para vários quadrantes. Nós podíamos estar num sítio a filmar, fazer um filme de curta ou longa-metragem, ou seja, jornal da atualidade, né? A gente trazermos para a cidade para virmos revelar, fazermos o som, montar o filme e terminar, e de novo levar-se para isso e mostrar as mesmas pessoas lá. Era uma forma de comunicar com a sociedade o que está em vários cantos do mundo. Nós é que fazíamos os filmes, mas às vezes eu sentia muito bem quando eu fosse lá no bairro, ir para Benfica, ir para 21 de junho, porque na altura não tinha essas coisas, né? Ir lá para 21 de junho e fazer isto aqui, assistir com a maioria das pessoas. Mas sendo eu que faço os mesmos filmes. Eu não assisto a televisão como qualquer um que vê. Tenho a minha maneira de entender quando eu assisto aqui. Não vejo só eu ouvir, não. Vejo os aspectos técnicos. Quer dizer, quando for numa sala de cinema, eu já não assisti como você que não conhece vai assistir. Eu sei onde que eu devo incidir muito a minha atenção para poder me aperceber. na passagem de um plano para o outro, na mudança de um som para o outro, se foi equilibrado ou não foi, se ali houve qualquer coisa que não esteve certo, mas a pessoa logo patentou alguns fotogramas só para compensar aquilo que deveria ser... pronto. Eu penso que até sofro mais do que qualquer um que vai para lá sem saber. Tchau!